Esse homem sabe o que bem quer de mim Esse homem sabe como me ganhar Esse homem me sorriso, estou chorando Me abraça pra espantar a solidão Se adormeço, sonho que estou te amando Eu acordo com o amor em suas mãos Esse homem é perfeito Ele esquece os defeitos que às vezes há em mim Esse homem sabe o jeito Que eu gosto e acerto Pra ele me consumir Esse homem se divide Num só beijo ele permite Que eu me rendo à emoção Ah, esse homem me devora Esse homem vive e mora Dentro do meu coração Esse homem me sorriso, estou chorando Me abraça pra espantar a solidão Se adormeço, sonho que estou te amando Eu acordo com o amor em suas mãos Ah, esse homem é perfeito Ele esquece os defeitos que às vezes há em mim Ah, esse homem sabe o jeito Eu gosto e aceito que às vezes há em mim Eu gosto e aceito pra ele me consumir Ah, esse homem se divide Num só beijo ele permite Eu me rendo à emoção Ah, esse homem me devora Esse homem vive e mora Dentro do meu coração Ah, esse homem me devora Ah, esse homem me devora Esse homem vive e mora Dentro do meu coração Ah, esse homem vive e mora 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 Ah, esse homem vive e mora